Veja nove direitos que os idosos brasileiros têm e a maioria deles você não conhecia. Vem comigo nesse vídeo agora. Sejam bem-vindos ao nosso canal INSS Passo a Passo. Eu sou Leandro Jarrell, no dia 1º de outubro é comemorado em todo o Brasil o Dia do Idoso e inclusive neste ano o Estatuto do Idoso está comemorando 20 anos. Muita coisa mudou, muita coisa melhorou, mas ainda temos grandes desafios no quesito de resguardar e assegurar o direito dessas pessoas que já trabalharam, ainda trabalham, que já contribuíram e ainda contribuem muito pelo nosso país. Os idosos, de acordo com o Estatuto do Idoso, são aquelas pessoas com 60 anos ou mais. E existe uma série de direitos que esses idosos têm e, na maioria das vezes, não conhecem. Hoje eu vou listar mais nove direitos que os idosos têm e a maioria de vocês, a maioria de nós, não conhecem. Por que eu falo a maioria de nós? Não, que eu seja idoso. Mas eu tenho meu pai que é idoso, eu tenho meu sogro, minha sogra que está chegando aí nos 60 anos, minha mãe o ano que vem chega, tio, tia, avô, avó, todo mundo conhece o idoso e você pode ajudar eles através deste conhecimento que eu vou compartilhar com você nesse vídeo. Você pode ajudar eles a terem acesso a esses direitos que muitas vezes não é divulgado pela grande mídia, muitas pessoas não ficam sabendo, porque não é interessante, principalmente para o governo, sair dando muito direito para os cidadãos. Mas esses direitos são leis, estão resguardados. Essa semana mesmo passada teve votação para conselheiro tutelar aqui em Belo Horizonte e aí tinha uma pessoa que estava ali organizando a fila e que falou que a fila preferencial era apenas para pessoas acima de 70 anos. Eu peguei o Estatuto do Idoso e mostrei para ela, atendimento preferencial não é porque você quer que seja acima de 70 anos, não. A lei diz que é para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Com isso, com a lei na mão, ela ficou sem graça e reorganizou a fila Então, o que acontece? Por isso que é importante nós conhecermos os nossos direitos, tá? Eu vou listar para você aqui nove direitos que vocês idosos têm, muitas vezes não conhecem. Enquanto isso, gente, enquanto eu vou listando aqui, se inscreve aqui no nosso canal, curte esse vídeo, depois você ativa as notificações e se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Se tem algum direito do idoso que eu não comentei aqui, se você tem alguma dúvida se tal coisa é direito ou não é, manda aqui que eu vou responder com novos vídeos ou então respondo com texto aqui nos comentários, tá bom? Primeiro direito do idoso, proteção contra violência física e psicológica. Segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, no primeiro semestre deste ano, aumentou em 38% o caso de violência contra idosos em comparação ao mesmo período de 2021. Por isso a importância do artigo 4, que fala que nenhuma pessoa idosa pode ser objeto de negligência, discriminação ou violência. A questão da violência é óbvio que ninguém deve e pode sofrer violência, mas um idoso não pode ser negligenciado e nem discriminado pela sua idade, se é crime previsto em lei. Segundo o direito do idoso que muitas pessoas não conhecem, prioridade na restituição do imposto de renda. Em primeiro lugar, é assegurada a prioridade especial da restituição do imposto de renda para maiores de 80 anos. Em seguida, vem aqueles com 60 anos ou mais. Então, o governo segue aquele calendário para fazer o depósito da restituição do imposto de renda e sempre os idosos têm prioridade na hora de ter essa restituição. Terceiro direito, proteção contra aumento abusivo nos planos de saúde. Os planos de saúde não podem aplicar reajustes em mensalidades de idosos. É vedada a discriminação da pessoa idosa nas operadoras pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Precisa ficar atento a isso porque é lei. Não é porque a pessoa é idosa que ela tem que pagar a mais. Isso é muito comum dentro dos planos de saúde, mas não se pode cobrar valores a mais em função da idade da pessoa, porque isso é discriminação. Outro direito que muita gente não sabe, e se você precisa prestar também muita atenção, é prioridade no julgamento de processos judiciais. É assegurada a prioridade na tramitação de processos judiciais que envolvam pessoas acima dos 60 anos, independente da instância. O benefício se estende também a procedimentos das empresas, prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras. O que acontece? Se você vai entrar na justiça contra alguém, contra algo, alguma coisa assim, alguma empresa, você pode falar com o seu advogado para pontuar lá que você é uma pessoa idosa e com isso você tem direito a um julgamento mais acelerado. Então vamos supor que o juiz vai julgar 10 causas naquele dia. A sua causa vai entrar em primeiro lugar. Isso é muito importante porque no Brasil é muito lento os processos judiciais e para quem é idoso você tem direito a esse julgamento mais acelerado, tá bom? Direito a acompanhante em tempo integral nas internações hospitalares. A pessoa idosa internada ou em observação é assegurado o direito de acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. No caso de impossibilidade, é preciso que o médico justifique por escrito. Então vamos supor que você ficou internado em uma determinada enfermaria e ali não se aceita visitante. Se você é uma pessoa idosa, o hospital é obrigado a aceitar o seu visitante. Na verdade, o visitante não. É obrigado a aceitar o seu acompanhante e muito mais do que aceitar o acompanhante, tem que proporcionar as condições adequadas para que aquele acompanhante permaneça ali do seu lado. Caso haja uma impossibilidade, seja um caso de saúde extrema, alguma coisa assim, o médico precisa justificar por escrito. Caso não haja uma justificativa por escrito, você pode procurar, pode fazer até um boletim de ocorrência, porque é direito você, idoso, acima dos 60 anos, você ter um acompanhante 24 horas aí no momento da internação. Sexto direito dos idosos que muitos não conhecem. Vantagem nos concursos públicos em caso de empate. O primeiro critério de desempate em concurso público é a idade, dando-se preferência para o de idade mais elevada. Além disso, é proibido fazer discriminação e fixação de um limite de idade em vagas de emprego. Vamos supor que tem um concurso público para determinada vaga. E aí a prefeitura, o Estado ali, não quer contratar pessoas acima de 80 anos. A pessoa tem 90 anos, passou no concurso, ele tem direito a assumir sim e mais. Se ele estiver empatado com uma pessoa mais nova, ele tem preferência por ficar com a vaga. Sétimo direito do idoso que muitas pessoas não conhecem, é a cota de 3% dos imóveis à venda em programas habitacionais. Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa idosa tem prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria. A lei determina uma reserva de 3% das unidades residenciais para atendimento aos idosos. Além disso, o Estatuto determina que o pavimento térreo é preferencialmente destinado a eles. Então, além de você ter acesso facilitado para os programas habitacionais, além de 3% de todas as unidades estarem reservadas às pessoas idosas, se você preferir o térreo, por causa de economizar os degraus aí nas escadas, você tem a preferência por esse andar térreo, tá? Oitavo direito é direito a passagem gratuita. Gratuidade no transporte público municipal a partir dos 65 anos. No caso de viagens interestaduais, é determinada a reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para pessoas idosas com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Quando o número de pessoas exceder às vagas, é garantido um desconto de 50% no mínimo no valor das passagens. Então, gente, é o seguinte, se você é aposentado, tem alguma renda aí que não ultrapassa os 2 salários mínimos, você tem direito a 2 vagas gratuitas por veículo. Caso essas 2 vagas já estejam preenchidas com algum idoso, você pode ter um desconto de no mínimo 50%. E para encerrar, o nono direito que você idoso, idosa do meu Brasil, tem, é direito à assistência social. Caso a pessoa idosa, a partir dos 65 anos, não tenha meios de prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo, tá bom? E aí vem através do BPC, que é o benefício de prestação continuada. Quer saber mais sobre o benefício de prestação continuada? Comenta sim aqui para mim, que eu gravo um novo vídeo para você. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.